Música A Comissão de Meio Ambiente da Alerje vai propor um projeto de lei para autorizar o governo do Estado a criar um auxílio financeiro aos pescadores que tiveram suas atividades prejudicadas em função da contaminação de tolueno no sistema imunano alaranjal. Em abril foi detectado um vazamento da substância química altamente tóxica nas águas do rio Guapiaçu o que provocou a interrupção do sistema imunano alaranjal em São Gonçalo e deixou mais de 2 milhões de consumidores sem água por pelo menos 3 dias. Até o momento as autoridades desconhecem a origem do produto. Para os pescadores o vazamento é um crime que pode ainda estar acontecendo e que afeta toda a população local. A gente ainda presencia muita mortandade de peixe e um aparato ainda muito grande, um aparato de produtos, de embarcações, inclusive da Petrobras, naquela região. Então prova que ainda há contaminação. O peixe que não nasceu, não desovou, não tem mais como a gente ter aquela produção reposta. O que não nasce não cresce. Então morreu muito peixe grande, pequeno, ovado. Mas a visão negativa do nosso pescado, do nosso caranguejo, do nosso camarão. Hoje o nosso peixe que se vendia 15, 10 reais o quilo não chega a 4. E muita gente não quer consumir porque a gente está atuando em uma área que ainda está contaminada. Então a população em si tem essa visão. Que a gente hoje pode estar se envenenando e ajudando a envenenar ele sem querer. A CEDAI, no entanto, garantiu que não existe mais contaminação de tolueno no rio e que a água captada é totalmente segura para consumo da população. A companhia informou que os equipamentos e flutuantes nas águas são para monitoramento da empresa no caso de um eventual novo acidente. O Manancial, desde o evento, há aproximadamente 3 meses, ele possui concentração zero de tolueno e a CEDAI aumentou a quantidade de monitoramento da concentração de tolueno e de outros poluentes. Então hoje nós podemos dizer que a água que chega na estação é uma água segura para uma estação de tratamento do porte do Laranjal tratar e fornecer água com qualidade para a população. Nós ampliamos a rede de monitoramento da gente para que, através de até equipamentos online, que dão uma gestão rápida para qualquer problema que venha a acontecer, nós conseguimos tomar nossas ações de plano de contingência operacional e garantir a segurança do sistema como um todo. Ao ser questionada sobre dutos que cortam a região, a Petrobras explicou que seus produtos no estado do Rio são petróleo e gás e que o tolueno, identificado nas análises laboratoriais, só é produzido pela empresa no Mato Grosso. No entanto, o presidente da comissão, deputado Jorge Felipe Neto, lembrou que a empresa transporta tolueno no estado e que a substância é um derivado do petróleo. A gente tem uma diferença clara entre o que foi colocado pela Petrobras e o que tem no Laudapu, que tem todos os tipos de hidrocarbonetos, todos os componentes do petróleo ali, com uma concentração grande de tolueno, mas não quer dizer que não existam as outras substâncias, ou seja, o que foi colocado por pai da Petrobras é uma meia-verdade. E meia-verdade não é verdade nenhuma, porque a verdade tem uma característica óbvia dela ser absoluta, porque a verdade para mim tem que ser verdade para você. Então, ela quer dizer que ela não mexe com tolueno no estado do Rio de Janeiro, não é verdade, porque ela disse que transporta através de um gasoduto perto dessa bacia hidrográfica, ou seja, o tolueno não fica lá em Cubatão, ele está no gasoduto aqui, está no gasoduto da Avenida Brasil aqui embaixo, está lá no de cima, enfim. Isso foi colocado com clareza, não só pelas análises químicas, como também pelos próprios servidores da Petrobras. Agora, é natural que haja defesa da empresa poluidora e não querer ser responsabilizada pelos seus atos, até porque isso tem consequências gravíssimas a partir de uma empresa de magnitude que tem da Petrobras. O Ministério Público disse que vem conduzindo a investigação junto à Polícia Civil, e que em todas as amostragens, o tolueno foi o poluente mais identificado, o que tem dificultado a resolução do caso. Segundo a promotora de justiça, dias antes do vazamento, a região também foi alagada por fortes chuvas, e por isso a investigação agora vem sendo ampliada para verificar outras possibilidades, como empresas mais distantes que possam ter vazado a substância. Até agora, pelas análises, a gente ainda não conseguiu identificar as possíveis fontes, possíveis causadores. A Petrobras apresentou os dados de monitoramento da qualidade da água, o INEA, as concessionárias, os comitês de bacia, todos os relatórios que a gente verificou até o momento indicam apenas a presença do tolueno, ou majoritariamente a presença do tolueno, o que dificulta na possível identificação dessa fonte de contaminação. Então agora a gente está ampliando as linhas investigativas para apurar a possibilidade de outras indústrias ou empresas que atuam na região que possam manusear essa substância, essa matéria-prima tolueno, possam fazer uso dela e podem ter sido a fonte dessa contaminação. O deputado Jorge Felipe Neto destacou que a comissão vai enviar um requerimento ao INEA para saber quais são as empresas licenciadas no Estado que produzem e transportam tolueno. E ressaltou que o culpado precisa ser responsabilizado. Para ele, o auxílio à população local será uma forma de o governo ajudar os pescadores que vêm sofrendo com os danos causados pelo vazamento. Pode ter sido alguma contaminação de solo, pode ter sido alguma contaminação de quem manipula uma quantidade grande de tolueno. O INEA, então, não tem aqui de pronto a informação de quais empresas estão licenciadas para transportar, para produzir, para manipular nessa bacia hidrográfica ou perto o tolueno. A gente vai requerer isso pela comissão de meio ambiente através de um requerimento de informação de modo que a gente possa, então, ajudar os órgãos de controle ambiental, ajudar os órgãos policiais para chegar na verdade. A gente vai buscar fazer pela comissão de meio ambiente um projeto de lei para autorizar o governo do Estado a incentivar e a manter o auxílio defeso por conta desse acidente, uma vez que os pescadores perderam a possibilidade de vender porque ninguém quer comprar esse pescado e, portanto, obviamente também ficaram sem o seu sustento. Legenda Adriana Zanotto